Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Floreste, sou piloto da Store Car, estou aqui com uma nave aqui na garagem, visto que o carro aqui ficou fenomenal, dá pra vocês darem uma olhada aqui no carro, de perto, o carro ficou bem legal, agora tá com quiche, dá uma proteção super de alta qualidade e o carro vai ficar sem uma garantia durante uns anos de proteção. Então, com essa proteção da quiche, você vai conseguir ter uma performance melhor na sua lavagem, né, uma lavagem mais rápida, uma lavagem mais segura, e eu consigo detalhamento do carro, o carro consegue ficar bem bonito, todos os detalhes, pra ficar uma coisa bem, bem bonita. E aí